Dois mil anos depois. Esta é Berk. O melhor lugar escondido desta parte do... Enfim, de qualquer parte. A vida aqui é incrível. Menos para quem tem coração fraco. Morri! Ai, ai! Tantarã, agora já era. Ô, tá pensando que vai aonde? Eu quero descer. Vangela, desce devagar. Viu? Não precisa ter medo. É, valeu pela ajuda, viu, seu réptil inútil? Chega! Desculpa! Me desculpa! Me tira dessa coisa! E o soluço está... Zanzando por aí. Você assustou o garoto com aquele papo, não foi estoico. ... 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